E aí galera, tudo bem com vocês? No nosso vídeo de hoje estamos aqui pra tentar justificar o fracasso das novelas Apocalipse e Jesus que tem ficado todos os dias em terceiro lugar da audiência e conseguiram aí derrubar a audiência que suas antecessoras vinham conseguindo. Então bora lá entender esse fracasso, já te peço que se inscreva nesse canal, deixe seu like que é muito importante, interage aqui embaixo nos comentários e vamos lá então. Devido a pandemia, a Record teve que escalassem, como todas as outras emissoras, reprises ali para seus horários de novela, que eram no caso o horário de amor sem igual e o horário onde estrearia a novela Gênesis. Então a Record escalou Apocalipse para o lugar de amor sem igual e escalou Jesus para o lugar de Gênesis. Porém essa jogada aí que a emissora tentou fazer de Apocalipse chamar atenção devido a esse momento que nós estamos vivendo e Jesus também chamar atenção por ser uma novela mais calma, serena, não deu certo. E isso a gente consegue enxergar muito bem através dos números. Apocalipse vem marcando aí 5, 6 pontos, pra vocês terem ideia aí, pra tá comparando. Amor sem igual, tava registrando ali nos últimos meses uma audiência sempre entre 8, 9 pontos e constantemente conseguia tá vencendo sua principal rival, que é as aventuras de Poliana do SBT. Enquanto isso, Jesus, o negócio tá pior ainda, gente, porque a novela tem registrado aí a audiência entre 4 e 5 pontos, o que é muito baixo, se a gente pensar aí que no horário o SBT consegue aí sempre seus 7, 8, 9 pontos de audiência. E a gente também precisa lembrar que o Rico e o Lázaro, que era a novela que tava antes no ar, sempre registrava aí cerca de 7 pontos de audiência. Então você cair de 7 pra uma média de 4, você perdeu quase ali metade do seu público nesse horário. E essas quedas tão grandes que a gente tá falando aqui, não tem nada a ver, ao meu ver, com a qualidade desses produtos, porque Apocalipse é uma novela boa e bem feita, e Jesus ainda mais, Jesus é uma novela, gente, que pra vocês terem ideia, ela está sendo líder de audiência na Argentina. Lá ela tem vencido telejornais, novelas concorrentes, então assim, é só a gente olhar, o problema não é a qualidade, o problema, ao meu ver, é uma falta de planejamento, foi uma jogada mega errada que a Recordeu. E assim, essas novelas, elas são muito recentes, elas ainda estão muito fortes na cabeça do público, e também são tramas mais sérias, são histórias que elas têm uma mensagem, que elas precisam estar passando, e isso faz com que elas acabem não podendo ter a liberdade de tirar muito a cabeça do público, de se prender da realidade que a gente tá vivendo. Não é à toa que a novela de maior sucesso que a gente tem atualmente, é uma novela que passa na Record 3 horas da tarde, que é A Escrava Isaura. E essa novela trata de esperança, de uma busca por liberdade, é realmente algo que você senta pra assistir e consegue tá se desvinculando um pouquinho ali por uma horinha da realidade. Mas assim, você pode até falar, ah, mas a novela Jesus também traz uma mensagem de esperança, e realmente traz, porém é uma novela, como eu já disse, muito recente e uma novela mais séria. Pra mim, a novela que deveria estar sendo reprisada nesse momento no lugar de Jesus, seria a novela Os Dez Mandamentos, que mesmo ela já tendo sido reprisada após a sua exibição original, é uma trama que ela trata exatamente de temas muito parecidos com os de Escrava Isaura, que é essa mensagem de esperança, de uma busca por liberdade, é uma história que realmente você entra no universo ali dela, e você fica completamente envolvido. E eu tenho certeza que se ela estivesse sendo exibida agora, ela estaria lá vencendo o SBT todo dia, com no mínimo uns 8 ou 9 pontos de audiência. Já no lugar de Apocalipse, eles poderiam ter postado numa novela mais leve. A galera aí viu bastante gente sugerindo Balacobaco, né, Rebelde, ou até mesmo aí uma série americana que eles têm ali comprada. Eles poderiam ter recorrido a várias coisas diferentes, porém eles realmente preferiram aí reprisar essas duas novelas, e o negócio não deu certo. Então é isso aí, esse é o momento agora, que eu peço a sua opinião pra que você desça aqui nos comentários, e escreva o que é que você está achando dessas reprises, se você pudesse mudar alguma coisa, o que você mudaria? Não esquece de se inscrever nesse canal se você não é inscrito, ativa o sininho que é muito importante, dá seu like e compartilha se for possível pra você. Muito obrigado, beijo e até a próxima.